Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, a nossa série Nossa série é Reconstrução, Aprendendo com Neemias Hoje é o vigésimo dia Que o tema de hoje é Lidere pelo Exemplo Então vamos orar para que Deus venha falar conosco, ó Poderoso Deus Fale conosco através dessa mensagem Pai querido, que o Senhor seja a nossa inspiração E que o Espírito Santo venha se revelar esta palavra dentro do nosso coração No coração de cada um que está conosco Pai eu lhe peço em nome de Jesus Amém? E graças a Deus por isso Veja só, Lidere pelo Exemplo Liderar pelo Exemplo é Como é que eu posso cobrar meu colaborador Que ele chegue no horário, se eu sou líder dele e só chego atrasado Eu devo liderar pelo Exemplo Então, alguém já disse que as palavras convencem Mas o Exemplo arrasta Muitos dizem, olha, a palavra convence Mas o Exemplo é que vai arrastar Esta inclusive foi uma das incoerências que Jesus apontou em relação aos escribas E os fariseus da sua época Que embora fossem conhecedores da lei Não as praticavam Veja só os fariseus ali Veja só, eles estavam ali naquela época E eles conheciam toda a palavra de Deus Mas não as praticavam Quando, porém, voltamos ao nosso olhar para a história de Neemias O que vemos é o casamento da prática com o discurso No discurso com a prática Aquilo que você diz e reforça pela forma que você vive Suas palavras, ações, são coerentes com o que você espera de ser cristão? Ou seja, tem muitas pessoas que se dizem cristão Mas o Exemplo arrasta? Sua palavra? Não, nós devemos servir o Exemplo Veja só em Neemias 4.21, Neemias diz assim Assim, assim Trabalhamos na obra Ou seja, ele também trabalhou A metade deles tinha as lanças Desde a subida da alva Até o sair das estrelas Ou seja, desde o nascer do sol Até o enortecer Também, naquele tempo, disse ao povo Cada um com o seu moço Fique em Jerusalém Para que de noite Nos sirvam de guarda De dia na obra E nem eu, ou seja, nem Neemias Nem meus irmãos Ou seja, a família dele Nem os meus moços Ou seja, filhos Nem os homens do guarda Que me seguiam Largarmos as nossas vestes Cada um ia Com a sua arma e água Ou seja, cada um ia Ou seja, era um exemplo Neemias dava um exemplo Olha, eu vou seguir Eu também estou na obra E Neemias 5.16.19 vai dizer Olha, antes Também na obra deste muro Fiz reparação Ou seja, Neemias dizendo Que ele fez reparação E a terra nenhuma compramos Todos os meus moços Se juntaram ali para a obra Também Cento e cinquenta homens Dos judeus E dos magistrados E os que vinham A nós Dentre a gente Que roda de nós Se punham A minha mesa E o que se preparava Para cada um Dia era Um boi E seis ovelhas escolhidas Também aves Que se preparavam De dez em dez dias De todo vinho Muitíssimo Nem por isso Exigia o pão Do governador Por quanto a servidão Deste povo Era grande Lembra-te De mim Para o bem Ó meu Deus E de tudo Quanto fiz A este povo Neemias ali Mostrando um exemplo Trabalhando ali Em João Vai dizer para nós Assim ó Jesus sabendo Que o pai Tinha depositado Em suas mãos Todas as coisas E que havia saído De Deus E que ia para Deus Levantou-se Levantou-se Da ceia Ou seja De madrugada Tirou as vestes Tomando uma toalha Singiu-se Depois pôs água Numa bacia Começou a lavar Os pés dos discípulos E enxugar-los Com a toalha Com o que estava singido E aproximou-se dois Disse pois Simão Pedro Que lhe disse Tu Lavas-me Os pés de mim Respondeu Jesus Disse O que faço Não sabeis tu agora Mas tu saberás Depois Disse-lhe Pedro Nunca me Levarás aos pés Respondeu-lhe Jesus Se Se eu Te não lavar Não tens parte Comigo Disse-lhe Simão Pedro Senhor Não sou meus pés Mas também as mãos E a cabeça Disse-lhe Jesus Aquele que está lavado Não necessita de lavar Senão os pés Pois Pois no mais Todo está limpo Ora Vós Está limpo Mas não todos E continuou Porque bem sabia Que Ele havia De trair Por isso Disse Nem todos Estão limpos Depois que Ele lavou Os pés Tomou As suas vestes E se assentou Outra vez A mesa E disse Entendeis O que Vós tem Feito Vós Me chamais De mestre E o Senhor Disseis Bem Porque eu sou Ora Se eu Senhor É mestre Eu vos lavei Os pés Olha se eu sou mestre Eu lavei seus pés Vós deveis também Lavar os pés Dos outros Porque eu vos dei Exemplo Jesus mostrando Eu vos dei Exemplo Para que Como eu vos fazeis Também Na verdade Na verdade Vos digo Que não é Servo maior Do que Seu Senhor Nem enviado Maior do que Aquele que me enviou Se não sabei Essas coisas Bem-aventurados Sois Aos que Fizeres Jesus mostrando ali Olha Eu pelo exemplo Vocês me chamam de mestre Eu vou lavar os pés De vocês Lavar os pés De cada um Para mostrar Que nós devemos Se humilhar Não devemos Estar em uma posição Ali achando Que nós somos soberanos Que somos mestres De nada 1 Coríntios 11 1 vai dizer Seres meus Imitadores Como também Eu sou de Cristo Ser imitador Imitador de Cristo Filipenses 3 17 diz Sejam também Meus imitadores Irmãos Tendem cuidado Segundo Exemplo Que tendes em nós Pelo quais Assim andam Ou seja Nesse tema de hoje É o exemplo Que arrasta É pelo exemplo Nosso Que nós vamos arrastar É pelo exemplo Pela meditação Pelo nosso compartilhamento A nossa palavra Que outras pessoas Vão servir Vão se converter A Deus É pelo nosso exemplo Ó poderoso Deus Que cada um aqui Senhor Possa ser exemplo Para que outra pessoa Venha se espelhar Neste homem Nesta mulher E se converter E que através Das nossas vidas Da minha vida E na vida De cada um aqui Senhor Seja manifestado O teu grande poder E que tudo seja Para tua honra E para tua glória E que a tua rica bondade E misericórdia Sempre esteja Senhor Sobre a nossa vida Senhor Eu lhe peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Por isso Que Deus lhe abençoe Richamente A sua vida Amém E graças a Deus